Atenção pais e responsáveis! Vocês já se perguntaram qual a idade certa para que seus filhos tenham um celular ou acessem as redes sociais? Esses questionamentos são cada vez mais comuns, e uma pesquisa recente do Datafolha, feita para o Instituto Alana, trouxe dados importantes. Segundo o levantamento, 58% dos brasileiros acreditam que crianças menores de 14 anos não deveriam ter um celular ou tablet próprio. A preocupação cresce ainda mais quando falamos de redes sociais, 76% acham que crianças e adolescentes nessa faixa etária não deveriam acessá-las. Mas qual é de fato o papel dos pais nessa questão? Existe uma idade ideal para dar um celular aos filhos? E o que dizer do acesso às redes sociais? Sabemos que na era digital, a tecnologia faz parte do cotidiano, mas é fundamental que os pais assumam uma postura ativa. Não se trata apenas de restringir ou proibir, mas de acompanhar de perto o que seus filhos estão consumindo online. É responsabilidade dos pais garantir um uso saudável e seguro, estabelecendo limites e monitorando o conteúdo acessado. O diálogo também é essencial. Conversar sobre os perigos, ensinar o uso consciente e, claro, estar presente nessa jornada digital. Lembre-se, proteger nossos filhos é mais que uma obrigação, é um ato de amor.